MÚSICA 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 E de um sacadão, e de um sacadão E de um verdadeiro, e de um grande tipo Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela soa É debuçada, é debuçada, é debuçada É debuçada, é debuçada, é debuçada Acordo chega lá na frente É no baile aqui das torres que a novia se perdeu Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Da cima da cima da cima da cima da cima da cima lá meu E de um monte, e de um monte E de um monte, e de um monte Tá comendo boceta, na onda da macunha Tá comendo boceta, na onda da macunha Beijo, beijinho, molequinho, que vai te botar Padinha do Mano Zé, que vai te botar Batatinho, Luan, que vai te botar O parequinho, bem, que vai te botar O parrudinho, leandro, que vai te botar Todas que o bebe aí pega, te apaixona na pirou Todas que o careca pega, te apaixona na pirou Todas que o uruan pega, te apaixona na pirou É no pistão da coronel, é no pistão da coronel Vem com a xéreca fiada, vem com a xéreca fiada Tudo que é o xé de baile aqui na comunidade Ataxé, 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 A É no pichão da poraneia De ponta a ponta É no pichão da poraneia 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 Já nos irmão, agora pode gostar Que 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 a que? 1-5-7 1-5-7 É notiçã 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 Tua cabeça só toca brava Ela morre de recalque porque ele fica comigo Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes, as fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando Olha quem tá passando Esse é o Lucas Camozinho Três loucos da internet Olha quem tá passando O amante do teu marido da tua cara debochão Vem, vem, vem O amante do teu marido Olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa do chapa é o sonho delas Elas vem da pedreira Vila do terra Elas vem da pedreira Vila do terra A tropa do chapa é o sonho delas Elas vem da pedreira Vila do terra Elas vem da pedreira Vila do terra Bota a conta com o peru da mulher do salemão Mete na minha, seleca na minha, seleca na minha, selequinha vai Mete na minha, seleca na minha, seleca na minha, selequinha vai Mas noque a cama, os alemão tem dedo Amor, puxa pra não tá vazia, pra gente fuder, pra gente fuder Amor, puxa pra não tá vazia, pra gente fuder, pra gente fuder Carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho Um 5-7, bebê, carro bicho, um 5-7, bebê Tô, tô, tô complexo, um 5-7, tô complexo, carro bicho, tô complexo, um 5-7, tô complexo, bebê Tu, tu gosta de adrenalina, se amarra num perigo E quer fuder com os menor que vai e busca um carro bicho Um 5-7, bebê, a nossa tropa rouba tudo É o coração das pute, que gosta do nosso mundo balançada, né? Lance com a pão de balaço, uixe Não dá tu, vai escolher se quer na nave ou na suíte Um 5-7, 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 um Ela quer o managagê, de raça do CV Ela quer o managagê, de raça do CV Ela quer o managú da púria, de raça do CV Pitibo da torre, bilhote do PG Ela quer o managú de raça do CV É faixa preta, é faixa preta, faixa preta do CV Ela quer o DJ Pequê, de raça do CV Pitibo da torre, pitibo da torre, pitibo da torre Pitibo da torre, pitibo da torre Pitibo da torre, pitibo da torre Dropa do suor, dropa do suor Aqui no Egito toda a santa vira puta Aqui no Egito toda a santa vira puta Esse é o complexo do chabadão Respeita Sensualiza a santinha Vem pela bundinha Desse a tia Só de santinha Batra do ex de tela Que cê tá na piroca Pispachado bacalhau Começou piscar a jota Que menino inteligente Satisfez a truco Que menino inteligente Satisfez a truco Eu quero fuder Eu quero transar Eu quero fuder Eu quero transar Os criados do Egito Vá te mostrar como é Arrastar o boleco do beco Te fazer moleque Ela chata Ela chata Ela chata Mulher Ela chata Ela chata Ela chata Mulher Hoje na treta do Zorro Na treta do Zorro Hoje na treta do Zorro Na treta do Zorro Na treta do Zorro Hoje na treta do Zorro Que eu vou sentar no pau Sendo para o playboy O argentino e o lobo mau Lá na treta do Zorro É do jeito que tu sabe Vou fuder com o monuquim Com o da fute e o tomate Hoje na treta do Zorro Que hoje eu vou fuder Vou fuder com o Flamengo E o PT da Torre Com o Elis Hoje na treta do Zorro Elas já ficam na pose Você vai gozar gostoso Com as novinhas que tá tudo Chama a tua amiguinha Sabe que nós é o trem Já que tu tá molhadinha Nós vai te fuder também O Ale e o N.V. Te espera daquele jeitão Mal lutado, bem trajado Cheiroso, imaginação Embrasar ela de lança Bota pra descer o copão Esse é o Lucas Paluzinho Magra de putaria Magra de sucessão Na base só putarão Estou da corona Eu fui acabar com a corona Vê agora que a chata pisca Ela se amarra no perigo Vendo braga da passagem Mas só quer dar bons amigos Patrícia de olho claro Conhecida pelo bonde Fonte Morela é burguesa Aqui com nós é puteano Com vontade puteano Senta para o N.V. Se fizer gozar gostoso Já garante o DVD Avisar pra tua amiga Que não vai ser diferente Se quiser um TBT Tem que deixá-la em contato O TGL é faixa preta E gosta de chocar peitinho Mano jogada da faixa preta E gosta de chocar peitinho Vai por mim sua branceta Cabula que na rajada do conto ladinho Vai por mim sua branceta Cabula que na rajada do conto ladinho Vai por mim sua branceta Vai por mim sua branceta JV só toca, bre! E pra vaccine Vai Corona Vai, 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 vai başora não